Olá, seja bem-vindo ao programa mais inclusivo do país. O programa da TV Surdo. Veja o que preparamos hoje. Associações de pessoas com deficiência apelam à inclusão de mulheres com deficiência nos cursos de jornalismo. Vice-ministra sul-africana do Desenvolvimento encoraja pais de crianças com deficiência a lutarem pelos direitos de seus filhos. Clubes não licenciados serão excluídos do Moçambola. Veja estas e outras matérias neste programa. Associações de pessoas com deficiência desafiam as instituições que formam jornalistas a incluírem mulheres com deficiência nos seus currículos. O desafio foi feito por ocasião da passagem dos 27 anos da liberdade de imprensa em Moçambique. Associações de pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil desafiam instituições vocacionadas à formação de jornalistas a incluírem a mulher com deficiência no seu currículo. As instituições de formação na área de jornalismo não devem se omiscuir da responsabilidade de formar a mulher com deficiência. É importante haver igualdade de gênero. Cabe às instituições trazerem ao de cima essas questões para sempre formar na atitude do equilíbrio de gênero. Então, todas as instituições de formação e capacitação na área de jornalismo que tragam a questão da deficiência dentro do currículo de formação destes jornalistas. Embora reconheçam os desafios, sobretudo culturais impostos à mulher, estas associações acreditam que é possível ter equilíbrio de gênero na mídia. Porque a mulher não pode correr para a rua à noite, recolher dados e fazer jornal, os jornais fecham à noite. Então, para a mulher são desafios muito duplicados em relação à situação masculina, por exemplo, na atividade jornalística. Então, cabe às instituições formadoras, assim como às instituições empregadoras, para estabelecerem sempre esse diferencial, mas na tentativa de potenciar essa mulher a facilitar-lhe a sua atividade, a sua prestação, a sua qualidade na comunicação, na recolha de dados, na preparação desses dados, de forma que sejam divulgados com qualidade. Se repararmos para o próprio dispositivo da lei, que é a lei de imprensa, não limita a participação de ninguém, pelo contrário, encoraja a participação de todos. Em relação ao jornalismo multimídia, estas associações entendem ser da responsabilidade do governo facilitar o acesso a estas novas tendências. É papel do governo, sim, que coloque os meios de informação e comunicação acessíveis a todas as deficiências. Fazer ressalva que nós estávamos aqui a debater com muito enfoque para a questão da deficiência auditiva, mas a inclusão das pessoas com deficiência é para todas as deficiências. A deficiência visual, a deficiência intelectual e a deficiência física. Todos nós precisamos de participar no acesso à informação e não a exclusão de qualquer tipo de deficiência quando o assunto é nós podermos estar informados. Eu penso que esse grande desafio vai facilitar a publicação de informações com base em novas tecnologias. Também vai engrandecer o jornalismo, facilitando a divulgação de informações através da internet. O apelo à equidade de gênero e inclusão da mulher com deficiência na mídia foi feito durante a celebração dos 27 anos da liberdade de imprensa em Moçambique. Formando mulheres em jornalismo, assegura-se que elas participem ativamente no provimento de informação. A vice-ministra sul-africana do desenvolvimento apelou aos pais de crianças com deficiência a engajarem-se na luta pelos direitos dos seus filhos. O apelo aconteceu durante a visita efetuada por aquela governante, a cooperativa Luana Semeia Sorrisos. A vice-ministra sul-africana do desenvolvimento social, Henrietta Zulo, desafiou pais de crianças com deficiência a serem fortes na defesa dos direitos dos seus filhos, como forma de garantir a inclusão social. Isto vai ajudar a chegar a mais lugares e dar mais oportunidades às crianças com deficiência. Zulo revelou ser indispensável à intervenção do governo para que haja uma inclusão social efetiva. Será muito melhor se os pais forem apoiados, pois sinto que fazem algum trabalho, mas farão melhor se o governo moçambicano poder apoiá-los. A ministra sul-africana assegurou que estão em curso conversações com o governo moçambicano para o estabelecimento de parceria entre os dois países. Esta é a conversa do momento entre os dois países, sobre como podemos estabelecer parceria, que será finalizada em breve. O que podemos assegurar é que as questões relacionadas com deficiência não estão postas de lado nos nossos acordos, para que a África do Sul, ao apoiar Moçambique, também apoie as pessoas com deficiência. A África também apoia as pessoas com deficiência desabotadas. Durante a visita efetuada a Moçambique, Hendreta Zulo escalou a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma associação de mães com crianças especiais, localizada na cidade de Maputo. Esta visita, de certa maneira, vai nos motivar ainda mais, porque podemos notar que a ministra também saiu daqui impressionada, deu-nos muita força e ela falou também na primeira pessoa como uma pessoa deficiente e ela acabou vendo em nós aquilo que ela em algum momento passou, na parte da discriminação, que é o que nós passamos no nosso dia a dia. Entretanto, deu-nos muito mais força e principalmente nesta componente de pudermos um dia colaborar com outras instituições sul-africanas que estejam a trabalhar em centros iguais aos nossos. É verdade que os pais devem ser muito fortes na defesa dos direitos de seus filhos, mas a inclusão social é tarefa de todos nós. Em Nampula, mil novas mentoras no âmbito da iniciativa Rapariga Bis foram formadas para ajudar a reduzir os casamentos prematuros e a gravidez precoce. A formação, coordenada pela Associação Coalizão, visa também combater o abandono escolar pela Rapariga. Mil novas mentoras foram capacitadas em matéria de saúde sexual e reprodutiva no âmbito da iniciativa Rapariga Bis na província de Nampula. O objetivo é assegurar a redução dos casamentos prematuros, gravidez precoce e desistência escolar por parte da Rapariga. Formar mentoras que possam trazer mudança nas comunidades, nas suas comunidades, tendo em conta que estas passarão a apoiar outras meninas. Então temos que dotar a elas de matérias sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos humanos. São meninas provenientes de vários bairros que, na verdade, têm este lado de querer apoiar as outras meninas da faixa etária de 10 a 24 anos de idade. A capacitação também prevê a inclusão de pessoas com deficiência. A ideia é que a mentora que tem uma necessidade específica, que é problema auditivo, poderá trabalhar também com um grupo que também possa ter uma deficiência auditiva. Então, a ideia é que nós trazemos um grupo específico com o mesmo desafio. Depois da formação, as mentoras esperam poder ajudar, sobretudo, raparigas necessitadas. Tem muitas raparigas que, aos seus 13 anos, já estão grávidas. Então, eu quero tentar evitar essas gravidezes precoces. É isso que eu espero nessa capacitação. A iniciativa Rapariga BIS prevê formar um milhão de mentoras. Queremos conseguir alcançar cerca de um milhão de meninas até 2020. Então, Nampula e Exameira são as províncias que têm elevado índice de gravidas precoces, casamentos prematuros, que têm suas consequências, que é o abandono escolar da menina. Nesta fase, foram capacitadas raparigas dos distritos de Monapo, Moecate, Meconta e Cidade de Nampula. A capacitação de raparigas em Nampula a fechar o primeiro bloco do nosso programa. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí! A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao Programa para o Fortalecimento da Mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo de volta ao programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, falamos do apelo à inclusão de mulheres com deficiência nos cursos de jornalismo. Noticiamos também o desafio feito pela vice-ministra sul-africana do desenvolvimento aos pais de crianças com deficiência para salvaguardar seus direitos. Agora, vamos ao desporto. Moçambique poderá ter representantes alternativos na próxima edição das competições africanas. Em causa está o fato de a CAF exigir que as federações inscrevam os clubes até 17 de outubro, período em que ainda não serão conhecidos os vencedores das principais competições nacionais. A Federação Moçambicana de Futebol poderá inscrever representantes alternativos para a próxima edição das afro-taças. Em causa está o fato de a data limite para formalizar os clubes que devem competir nas afro-taças ser 17 de outubro, período em que o Moçambal e a Taça de Moçambique ainda não terão vencedores. Nós podemos fazer este campeonato e vai terminar no período estabelecido. A CAF não está a dizer que entregue-nos campeões deste ano. Está a dizer que entregue-nos os representantes deste ano. Eventualmente, a Federação pode decidir entregar mais uma vez os do campeonato passado. E os deste, entregar para o próximo maio ou para a próxima época. Não estou a querer dizer que é isso que vai acontecer. De acordo com a Liga Moçambicana de Futebol, há poucas possibilidades de as competições internas terminarem antes da data marcada pela CAF, para formalizar as inscrições. Nós não vamos terminar o Moçambola antes de 15 de outubro. O termo de Moçambola está previsto para a primeira semana do mês de novembro. Em relação a 2019, será aquilo que vai ser o final do Moçambola 2018. Portanto, os clubes que vão participar nas afrotaças em 2019, na nova época das afrotaças, será baseado naquilo que vai ser o término do campeonato nacional neste ano. Esta situação é causada pelo ajuste de calendário por parte da CAF. A partir de dezembro até maio, estamos a falar no espaço de seis meses, vão decorrer o jogo das afrotaças, o mesmo número de jogo que tem decorrido no ano todo inteiro, vão decorrer em seis meses, tentar fazer a ponte, uma transição, para que a partir de agosto do ano seguinte façam normalmente e terminar em maio do outro ano. E nós vamos ter que estudar as melhores formas junto dos principais intervenientes. Na próxima edição das afrotaças Moçambique, será representado por quatro clubes. Fato que ocorre pela primeira vez. As nossas competições precisam de se ajustar ao calendário da FIFA. Doze dos dezesseis clubes do Moçambola ainda não se licenciaram. Fato que preocupa a Federação Moçambicana de Futebol. O organismo que controla o futebol nacional diz que serão excluídos do próximo campeonato nacional todos os clubes não licenciados. Clubes do Moçambola continuam a não honrar com o compromisso de licenciar junto da Federação Moçambicana de Futebol. Dos dezesseis emblemas, apenas quatro estão licenciados. Dizer que a situação dos clubes não está boa, porque de dezesseis clubes que nós temos no Moçambola, portanto nós estamos agora ainda a trabalhar com o Moçambola, somente quatro clubes que podemos licenciar ontem. Sinal de que isso corresponde a quase 25% dos clubes. Então isso é muito pouco, é nada, posso assim dizer. Então vamos continuar a fazer um trabalho e ver até que ponto é que nós podemos ter mais clubes licenciados. Alguns clubes dizem estar já no processo de regularização do licenciamento. Recebemos esse comunicado da Federação Moçambicana de Futebol que os clubes têm que estar preparados para licenciamento e nós, conforme o ano passado, estivemos tudo em condições de terem conseguido licenciar o clube. E neste ano também estamos a organizar para poder estar o nosso clube licenciado. A partir do próximo ano, o clube que não estiver licenciado será interdito de competir. Com a obrigatoriedade da Federação no sentido de licenciarem, diz o comunicado que no próximo ano nenhum clube que vai competir nas afrotaças ou nos campeonatos nacionais a nível nacional poderá julgar se não estiver licenciado. Então acredito que esse comunicado vai pressionar bastante os clubes de formas que eles possam começar a licenciar-se ainda este ano para poderem participar no próximo. Para o licenciamento, cada clube deve pagar 70 mil metricais por um ano e ter escalões de formação, dentre outras obrigações. Além de excluídos do Moçambola, os clubes não licenciados não podem participar em competições internacionais. Com notícias sobre o desporto, vamos a mais uma pausa. Até já! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala, um mecanismo que facilita o contato entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam indiretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Estamos na terceira e última parte do programa da TV surdo. Na segunda, falamos da possível alternativa da Federação Moçambicana de Futebol para garantir que Moçambique tenha representantes na próxima edição das Afrotaças. Falamos também da penalização que vai ser imposta aos clubes não licenciados. É chegada a hora da rubrica Mais Vida. Veja como a Amviro ajuda a reduzir acidentes na via. São imagens que ilustram a vontade de organizações e munícipes da URB em diminuir os índices de atropelamento por automóveis nas vias públicas, principalmente nas horas de ponta. Esta em particular está a ser desenvolvida pela Amovirum, a Associação Moçambicana de Apoio a Vítimas de Acidentes de Aviação em várias escolas e avenidas da cidade de Maputo. Hoje escalamos o entrocamento entre as avenidas Guerra Popular e 25 de Setembro para entender o melhor deste processo. Vamos conversar com o coordenador do projeto e também os voluntários, quem sabe os peões que têm frequentado nesta via. E, Sr. Augusto, vamos contar um pouco a relação deste projeto Momento de Segurança. Por que este nome? Momento de Segurança tem a ver com aquilo que é a preocupação de todos nós. Porque sabemos que há muita insegurança nas estradas e todos nós precisamos desta segurança. Então, achamos por bem batizar o projeto como sendo Momento de Segurança. E qual é o objetivo do Momento de Segurança? Qual é o objetivo concreto deste projeto? O objetivo do Momento de Segurança é reduzir o índice de acidentes nas estradas. Porque até antes do projeto começar, vamos falar especificamente aqui deste ponto, acidentes praticamente aconteciam todos os dias. Mas depois do projeto arrancar, notamos que alguma coisa mudou. Conversamos com Augusto Xirinza, que ele é o coordenador do Momento de Segurança que é o projeto deste da Movir. Neste momento vamos conversar com alguns voluntários e depois vamos ouvir de alguns peões desta via. Como é que tem sido o trabalho de educação cívica em termos de transitabilidade nesta via? No início do projeto foi muito difícil, porque até outros faziam questão de parar para nos perguntar o porquê que estamos a fazer isso. Há algum problema de atravessar de lá a diferença, então nós tínhamos que ser muito pacientes em explicar realmente as razões de terem que usar a passadeira. E durante já esse tempo todos foram escutando e acredito que até já informam os outros. Vamos também ouvir o sentimento dos peões. Antes de estarem estes aqui, para atravessar não era fácil. Eu já acompanhei muitos acidentes aqui mesmo. Mas ultimamente, mal que elas começaram a fazer esse trabalho, as coisas mudaram muito mesmo. Principalmente no período de manhã e de tarde, quando as crianças já atravessam para a escola. Tem sido um desafio sim, não é fácil. Porque as pessoas aqui passam a correr, não querem respeitar o trânsito. Alguns ficam na passadeira à espera do sinal fechar. Mas aqueles que não querem saber só entram na estrada sem controlar os carros nem o semáforo. Apelamos a todo o pão para que façam uma travessia segura nas estradas, respeitando as normas de trânsito. Ao atravessar, vamos sempre fazer o uso da passadeira. Verificar as viaturas se estão próximas ou não. Verificar o sinal se nos permite fazer a travessia em segurança. É na passadeira onde temos prioridade quando as viaturas param. É na passadeira onde fazemos a travessia em segurança. Vamos todos juntos evitar acidentes nas estradas. Segurança rodoviária é responsabilidade de todos. Por isso, Mais Vida veio no entrocamento entre a Avenida Guerra Popular e 25 de Setembro para acompanhar o projeto Momento de Segurança da Amovir, para acompanhar, sobretudo, como tem trabalhado neste projeto. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Parabéns, Anviro, por esta iniciativa. Sabe como dizer os materiais de construção em língua de sinais? Não? Veja! Olá! Seja bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer os materiais de construção. Ferro. Chapa de zinco. Chapa de zinco. Tinta. Martelo. Martelo. Pode dizer sozinho? Ferro. Chapa de zinco. Tinta. Martelo. Ferro. Tinta. Martelo. Chapa de zinco. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Desta forma, fizemos esta edição do programa da TV Surdo. Faça um like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do YouTube. Muito obrigado por nos ter acompanhado até daqui a sete dias. Até daqui a sete dias. fin de semana. Fim Porque eu tenho um tempo.